Olha só gente, perto de 200 milhões, saiba como o Flamengo poderá embolsar uma bolada de premiação com Copa do Brasil e Libertadores. Meu nome é Jeff Sete e vem comigo para você entender isso tudo aí. É o seguinte, a Copa do Brasil é a competição nacional que mais dá retorno financeiro aos clubes, já que o campeão leva 60 milhões de reais. Além do acúmulo das fases anteriores, se o Flamengo vencer a final, embolsará 76,8 milhões de reais, caso fique com vice. O valor total será de 41,8 milhões de reais, 25 milhões da segunda posição mais o acumulado. Já na Libertadores, outra final que disputará nessa temporada, o campeão ganhará uma premiação de 23 milhões de dólares, cerca de 119 milhões de reais. sendo 16 milhões, 83 milhões, 16 milhões de dólares, 83,2 milhões de reais pelo título e o restante das outras fases. O segundo colocado receberá um total de 13,5 milhões de dólares, cerca de 70 milhões de reais. É um prêmio muito bom, prêmio muito bom. Tudo bem que na Champions, o cara ganha isso passando de fase, mas é um prêmio importante aí que o Flamengo vai concorrer. Com as finais pela frente, o Mengão terá garantido pelo menos 41,8 milhões de reais na Copa do Brasil e 70,5 milhões da Libertadores. Se conquistar os dois títulos, além de seguir como um dos principais times do Brasil, enfileirar mais troféus, embolsará 200 milhões de reais. Essa é a conta, gente. Nossa, é super importante então o Flamengo conquistar esse título e vai continuar aí contratando gente e tudo. É super importante. O Flamengo agora espera o vencedor de Fluminense e Corinthians que vamos comentar aqui hoje para saber quem enfrentará na final da Copa do Brasil. Na Libertadores, duelará com Atlético Paranaense pelo título da competição mais importante sul-americana. Então, gente, o Flamengo tem a necessidade de ganhar esses títulos aí para embolsar essa bolada aí, porque aí você consegue dar oxigênio no clube. Tudo bem, olha só, eu discordo, deixa eu bagunçar o cabelo aqui, que o clube dependa, bota no seu balanço. Ah, vou botar no meu balanço aqui, assim que começa o ano, vou botar no meu balanço a garantia de que eu vou ganhar certos títulos. Eu sou contra. Mas agora que chegou na final, é importante aí o Flamengo ganhar para oxigenar as contas e também até poder fazer outras contratações, investimento. O Flamengo agora vai fazer um investimento aí num estádio, investimento agora no terreno. Essa bolada aí que o Flamengo vai ganhar, tirando tudo. Também tem nessa conta aí, no título, a questão do que você paga aos jogadores, o prêmio que você paga aos jogadores, que é também importante que você desconta desse valor aí. Mas é super importante o Flamengo conseguir esses títulos e ganhar, para ganhar essas copas aí. E o que vocês acham? Você já acha que o Flamengo tem total condição de ganhar esses títulos? Você acha que o Flamengo vai conseguir fazer essa dobradinha, esse doblete que é a Copa Libertadores e a Copa do Brasil? Eu já deixo claro que eu gosto. Então, se você não curtiu no início, curte agora no final, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque é super importante você se inscrever, beleza? Falou-se e até mais. Vídeo 9 reais aqui para vocês.